E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma demonstração de retexturização de mapa Agora esta nova casinha aqui ó, tá com o nome de Burping House, retexturizei aqui, retexturei lá, não sei Tá, então esta casa nova, deixa eu até aumentar aqui, eu acho que o brilho tá escuro Pra vocês verem ó, como fica bem legal aqui uma texturização, é simples, mas é bem um estilo do que a gente já conhece né Estilo Insanity, estilo Insane né O autor, eu não sei se é o mesmo que compartilhou aí no link né, no GTA Insight, que eu vou deixar aí na descrição Se alguém souber o verdadeiro autor, se é ele mesmo, a pessoa que compartilhou, vocês comentem aí na descrição do vídeo tá Mas, aqui a retexturização nova, ficou bem legal né Olha só a qualidade da textura Tá, os objetos de cenário 3D ó, bem ao estilo das texturizações novas né E eu sempre trago esse tipo de coisas aqui pro canal, pra demonstrar pra vocês Que é muito legal né, essas mudanças de ambiente ó, até a gramazinha ó Vai ter também ó, bem bonitinho, lixo, cesto de lixo aqui bacaninha também ó Tá E ela só vai até aqui ó, ela não continua, é apenas essa, esta casa aqui ó Vamos dar uma volta por trás pra gente ver Né ó A estrutura 3D, janelas Ficou bem, até que bem realista A vegetação é do GTA próprio né, a vegetação de GTA V Que eu já compartilhei Olha só a texturização dos muros Então dá pra, pra quem gosta de tirar umas prints Dá pra utilizar aí bastante ó Bem legalzinho, porque ficou bem bonito em comparação As outras casas originais de San Andras né É muito mais bonito ó Tem até uma antena parabólica ali no telhado Ó, texturização, antena, bem bonita A modelagem 3D também tá, tá top Tá Em comparação com a casa original, olha ali ó Então, nem que ele tenha colocado só as texturas E adicionado alguma coisa ó Ficou bacana né E adicionado alguma coisa 3D ó Mas ficou legal ó Beleza, então vou deixar o link na descrição É só fazer o download ó E o bacana é que além de adicionar aqui ó Ela repete em outros locais aqui da Do mapa tá Também repete É a mesma casa que ela repete em vários pontos diferentes do mapa A localização é aqui ó Tá O autor lá, o que postou Autor não A pessoa que postou no GTA Insight Que eu não sei se é o verdadeiro autor do mod né Que eu vi os comentários lá Eu acho que ele até apagou de umas pessoas falando que Que essa modificação não era dele Era de uma outra pessoa que fez Só que acabou apagando o post né Eu não sei Quem souber coloca aí ó Então Só deixar nos comentários aí Que eu até coloco aí Se alguém souber o nome do verdadeiro autor Beleza Então galera Olha só A outra casa aqui É a mesma casa Só Que em locais diferentes Ficou muito bonito né Beleza Então Fui